Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, são 5 e 10 da manhã. Eu já levantei mais cedo para me organizar as coisas aqui, porque hoje eu vou ter que trabalhar na parte da manhã, então eu praticamente não vou estar aqui. Então, eu estou começando esse vlog aqui, 5 e 10. Ontem eu já arrumei a cozinha, já deixei tudo arrumadinho para que eu possa resolver as coisas de manhã e depois eu venho falar com vocês, tá bom? E hoje tem médico, hoje tem cardiologista e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bora mostrar a cozinha para vocês. Deixei a cozinha bem arrumadinha, só o fogão que está assim, um estrago, porque eu cozinhei nele ontem, Roberto cozinhou nele ontem, não deu tempo de limpar, então está assim. A minha loucinha está aqui, eu não vou mexer nela agora, porque senão vai acordar o Roberto. Então, está tudo tranquilo assim, tá bom? Então é isso, pessoal, bora começar a terça-feira maravilhosa, que vocês vão ver esse vlog na quinta-feira, mas bora começar a terça-feira. Tá frio, tá chovendo, mas tá bom também. Bora tomar um banho, bora tomar um café e bora tocar a vida. Beijo, 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 até daqui a pouco. Bom, pessoal, finalmente voltei aqui falar com vocês, nós estamos na terça-feira ainda, são 5 para 5 agora e de manhã nós fomos resolver algumas coisas, aí nós voltamos, almoçamos, nem ficamos em casa. Eu não arrumei as camas, não fiz nada aqui dentro de casa hoje. E aí depois do almoço, que a Blanca foi para a escola, nós fomos no médico, nós fomos no cardiologista e graças a Deus o meu colesterol está controlado, o Roberto também está bem, então daqui 6 meses a gente volta lá para o médico, né? E eu não posso deixar de falar, né? Nunca deixo de falar. O negócio está feio, o negócio está feio, Minas Gerais está sendo muito prejudicada pela chuva, a chuva agora... Gente, ontem que me toquei disso, mês de janeiro é mês de chuva, janeiro, fevereiro é mês de chuva. Então, as pessoas de Minas estão sofrendo muito, estão muito desabrigadas, até famosos, eu vi alguns, dois famosos falando que estão chocados com o tanto de desabrigados que tem em Minas Gerais, com o tanto de chuva que está tendo em Minas Gerais, se eu não me engano foram 55 mortos em Minas Gerais. Então, nós temos que continuar orando por essas pessoas, porque elas estão sofrendo muito, muito, muito. Teve um estado, teve um estado que há muito tempo, acho que é Minas Gerais mesmo, se eu não me engano, teve um estado que nunca teve uma chuva tão grande assim, e eu estou falando acho que é de Minas Gerais mesmo, que teve uma chuva assim, a maior de chuva de todos os tempos. Em Minas Gerais tem muita gente soterrada ainda, muitos corpos sendo encontrados ainda, não terminou esse negócio de encontrar os corpos, então é uma coisa assim muito triste, é muito triste de ver a gente, a gente vê isso e a gente não poder fazer nada, quer dizer, não é que não pode fazer nada, né? A gente pode orar, sempre, né? A gente pode orar, a gente pode pedir a Deus que conforte as famílias, que dê auxílio às famílias, mas o negócio tá complicado lá. Então, pessoal, hoje é terça-feira, se hoje e amanhã não tiver muito vlog, vocês me perdoem, porque eu estou com pouco assunto, porque, né? O único assunto que eu tenho no momento são as pessoas, são as pessoas. E aí, às vezes, eu quero fazer um vlog de 30 minutos, mas não tem muito assunto pra ficar se prolongando durante os 30 minutos. O meu fogão que eu mostrei pra vocês hoje eu não consegui limpar, vou tentar começar uma receita agora pra me terminar amanhã. Vou tentar limpar o fogão, vou tentar temperar o iogurte da Blanca tudo hoje, porque a Blanca agora não sai mais 6 horas, agora ela sai 6h35. E meu marido tá na porta esperando pra pegar ela, né? Porque tá perigoso de deixar os filhos na escola, agora até na escola tá perigoso deixar, porque as pessoas estão esperando na porta da escola pra pegar os filhos da gente agora. Então, não é que eu seja pessimista, gente, é que eu sou realista. Agora eu vou esquentar a água pra fazer meu sabão, porque eu já ralei o sabão, agora é só começar a receita e terminar a receita amanhã. Tá bom? Então, eu estou bem, o Roberto também está bem, tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Minha casa eu vou pôr em ordem daqui a pouco. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando dos vlogs que eu tô fazendo. E é isso. Bora trabalhar, porque a vida segue e a gente tem que batalhar pelos nossos ideais, pelos nossos objetivos. E eu tenho um objetivo muito grande esse ano e se Deus quiser, eu vou alcançar esse objetivo. Se Deus me permitir. Se Deus te permitir alcançar um objetivo, agradeça. Se Deus não permitir, agradeça do mesmo jeito que algum problema tem nesse objetivo que você não ia poder alcançar. Eu tô vendo muito vídeo de reflexão de um tal de Milton Cunha. Tô vendo muitos vídeos de reflexão dele. Tô gostando demais. São vídeos bem curtinhos, mas que falam tudo o que a gente precisa falar em um minuto. Em um minuto. Ele fala rápido, de uma maneira que dá pra você entender. Então, eu tô acompanhando muito Milton Cunha e tô gostando demais. Eu tô num aplicativo agora que é Kawai. Eu vou deixar aqui na legenda o aplicativo que eu tô indo. Por isso, até que eu não tô indo muito no Instagram, porque no Kawai eu não preciso postar vídeos meus. No Kawai eu posso pegar vídeos, diversos vídeos de outras coisas, tipo muitos vídeos de reflexão. Eu pego lá no Kawai. E aí eu vou ver se eu consigo postar no Instagram também, no feed. Vídeos de reflexão. Eu gosto demais, gente. Demais, demais, demais. Se eu tivesse o dom de ouvir o que ele fala e passar pra vocês aqui, com certeza eu faria. Porque ele fala cada coisa maravilhosa, cada coisa espetacular. Sem se alterar, sem nada. Ele fala com firmeza. Ele fala, nossa, ele fala com uma segurança que me dá muita força. Me dá muita força e eu sigo em frente. E eu tô escutando muitas músicas evangélicas. Tô vendo muitos vídeos evangélicos. E é isso, gente. Tô seguindo a vida maravilhosamente bem. Trabalhando maravilhosamente bem. Fazendo tudo que eu gosto. Tô fazendo bom dia, fazendo vlog e fazendo receita pra vocês. Então, beijo, beijo, beijo. E até mais tarde ou até amanhã. Porque daqui a pouco meus bebês chegam aí também. Aí eu já nem posso conversar mais com vocês. Achei um novo lugarzinho pra conversar com vocês que é clarinho e eu não fico assim, né? Não fico assim às escuras. Então, beijo pra vocês e até mais tarde ou até amanhã. Vamos ver o que que rola aqui. Bom dia! Bom dia, 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 bom dia. Bom dia! Hoje é quarta-feira, são 15 pra 6 da manhã. Eu acabei de levantar, já vim começar o vlog com vocês. Já vim dar bom dia pra vocês aqui. Tá todo mundo dormindo ainda, por isso que eu tô falando baixinho, tá bom, gente? Minha cozinha tá o hora do Baragodó, como sempre. Fiz receita ontem, consegui fazer receita ontem. Vou terminar a receita hoje pra mandar pra vocês rapidinho, pra vocês ficarem assim, cheios de receitas maravilhosas que eu faço aqui, tá bom? Bora ver a cozinha da Bete Monteiro? Não está bem suja, mas tá uma sujeirinha aqui que eu já vou limpar agora. E, gente, preciso limpar esse fogão hoje que está o ódio do Baragodó. Eu acho que eu vou limpar agora cedo, antes de fazer qualquer coisa. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Bora, 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 bora trabalhar. Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Bom, pessoal, hoje acho que eu só falei oi pra vocês de manhã e não falei mais com vocês, né? É que hoje foi uma loucura, gente. Eu arrumei as coisas aqui de manhã e aí eu tive muita correria agora de manhã. A Blanca demorou um pouquinho pra sair da cama e eu tive muita correria. Eu aproveitei que o Roberto saiu e eu fui e lavei o banheiro. Só que, gente, eu lavei o banheiro daquele jeito, sabe? Eu dei uma faxina no banheiro. E o que que aconteceu logo em seguida? A minha lombar gritou. Isso. Minha coluna, pra quem não sabe, minha coluna tá torta por causa das dificuldades que eu tive na vida, por causa dos trabalhos que eu tive na vida. Eu não tô dando uma coitadinha, gente, porque todo mundo tem problemas de trabalho depois. Às vezes, fica muito tempo sentada, trabalhando de costureira, ou fica muito tempo de pé. Tem gente que tem tendinite no braço, tem gente que tem... Tem muita gente que tem problema porque trabalhou. Não tô falando que eu sou a coitadinha. Ai, eu tenho lombar. Não. Eu tô falando que por causa de eu ter ficado trabalhando muito tempo e não ter me cuidado, eu fiquei com a coluna torta. E a coluna torta tem que fazer alongamento antes de trabalhar. Mas nós, donas de casa, como é que nós conseguimos fazer alongamento com esse tempo corrido, gente? Não dá pra fazer alongamento, não. Você mal levanta, às 5 horas da manhã, o povo já tá atrás de vocês, que se eu não falar bom dia pra vocês, eu não falo mais. Então, é vida corrida que segue. Mas, graças a Deus, deu tudo bem, deu tudo certo. A Blanca almoçou, foi pra escola, o Roberto também almoçou bem. Eu não almocei porque eu tinha comido... Tinha marmita de ontem ainda, eu tava pensando nela ainda hoje. Então, até agora eu não almocei. Tomei café hoje de manhã só e já são 3 horas da tarde e eu ainda não almocei. Provavelmente eu vou fazer uma comidinha pra mim agora e vou comer. Então, foi isso, gente. Eu, graças a Deus, consegui fazer mais uma receita pro canal. Consegui lavar o banheiro. Eu sempre falo, pra quem tá chegando agora vai saber. Eu não posso com trabalho físico, né? Quando eu, tipo, pegar uma casa pra limpar os dois quartos e limpar o banheiro. Gente, no dia seguinte eu não levanto mais, eu fico uns dois dias de cama. Então, hoje eu levantei, fui lá, limpei o banheiro, lavei tudo o banheiro, deixei cheirosinho. Chegou na hora do almoço, a lombar tava gritando. Então, é isso, gente. E, pessoal, tô avisando vocês, se eu não conseguir postar em algum dia, gente, pelo amor de Deus, se eu não conseguir postar o vlog em algum dia, é porque tá muito corrido aqui, é porque o Roberto está ficando bastante tempo aqui em casa e é porque não tem silêncio pra me gravar, tá bom? Porque quando o Roberto tá aqui, ele é o meu bebezão e eu tenho que dar atenção pra ele, gente. Ele é meu marido, ele é meu amor, tá bom? Então, eu tenho que dar atenção pra ele. Ele vai fazer 71 anos, pra quem não sabe, dia 17 de janeiro. Então, ele precisa de muito cuidado. A insulina que eu aplico nele foi reajustada a dose. Então, eu tenho que tomar cuidado com ele. Duas coisas que eu consegui hoje. Consegui arrumar a cozinha, consegui limpar o fogão. Isso mesmo, gente. Consegui limpar o fogão. E aí eu fiz almoço pra eles. O Roberto trouxe pastel da feira pra Blanco. A Blanca come o pastel. E aí eu consegui limpar o meu fogão. Consegui lavar o banheiro e consegui lavar a roupa. Eu só não mostrei lavando a roupa pra vocês, porque tava muito corrido. E aí, terminando esse vlog aqui com vocês, eu já vou colocar a roupa no varal, já vou editar esse vlog, já vou mandar pra quinta-feira. E se terça, que é o dia de vlog, não tiver vlog, quinta não tiver vlog, ou sábado não tiver vlog, o próximo dia, o próximo dia que não tiver a receita, eu ponho o vlog pra vocês, tá bom? Nem que o vlog vá um pouquinho atrasado, mas eu faço o vlog pra vocês, tá bom? E deixa eu falar, né? Como sempre falam, a Beth sempre fala demais. Gente, olha uma coisa impressionante que eu vi ontem no Cidade Alerta. Gente, eu fiquei chocada. Uma mãe... Eu sempre conto essas coisas aqui, não tem jeito. Uma mãe nos Estados Unidos, eu tomo uma fala aqui, né? Ladrão, essas coisas só tem aqui no Brasil. É nada, gente. Nos Estados Unidos, eu tava vendo uma mãe que tava abastecendo o carro e o filho dela tava dentro do carro. E nos Estados Unidos, pra quem não sabe, não tem frentista pra... Não tem frentista pra pôr gasolina pra você. Você vai lá, passa o cartão, ou coloca o dinheiro, você digita lá que tipo de gasolina que você quer, qual a quantidade de gasolina que você quer, e você mesmo pega a mangueira e coloca a gasolina no carro. A mulher tava colocando gasolina no carro, não veio um ladrão nos Estados Unidos, não pegou o carro dela com o filho dela dentro, e ele não saiu correndo, que se a bomba da gasolina... Ainda bem que a bomba da gasolina saiu do carro, porque o ladrão entrou dentro do carro e pegou o carro dela e tava andando. E aí ela foi acudir o filho dela, o ladrão não deu tempo dela acudir o filho dela. Ela ficou assim, desesperada lá no posto, ninguém podia fazer nada, ninguém teve tempo de fazer nada. Aí o que aconteceu? Logo ali na frente, o ladrão foi preso, no exterior tem justiça, então o ladrão foi preso, e depois o que aconteceu? Eu não sei, passou muito rápido isso aí. E aqui no Brasil também aconteceu isso, só que foi com dois ladrões. O que aconteceu? A mulher tinha acabado de deixar o carro na frente de uma casa, e ela foi resolver alguma coisa rapidinho, foi conversar com a mãe, com o pai, alguma coisa assim. E nessa que ela deixou o carro sozinho com o menininho, o menininho acho que tinha uns quatro anos mais ou menos, nessa que ela deixou o carro ali um pouquinho com o menininho, os ladrões vieram e pegaram o carro. Quando os ladrões deram a partida, o menino saiu pela porta de trás, porque eu acho que o menino já tava na idade de não precisar usar cadeirinha, ele usa só o cinto de segurança. Então, o menino automaticamente saiu pela porta traseira do carro, e os ladrões levaram o carro. Aí nisso, eu não sei o que aconteceu também, porque eu vi muito rápido a entrevista, e aí eu falei, né, porque tudo que acontece com o carro, eu vou lá e comento com o Roberto. Certo? Tava lembrando do Jorge, um rapaz que atende a Blanca lá no curso que ela faz. Então, e daí, né, a única diferença é que aqui no Brasil as pessoas fazem isso, não acontece nada com elas, né, gente? Eu gosto demais de ver o da Atena, não tem jeito. É quatro horas, eu tô ligando a televisão, tô ligando o computador, tô ligando o celular pra ver o da Atena, não é possível. Então, tá desse jeito, e esses dias atrás, porque a gente tem sempre o costume de levar a Blanca no banco de trás, e a Blanca vai dormindo no banco de trás, né, porque se ela for sentada, ela passa mal, enjoa e coisa e tal. Ela prefere ir dormindo. E às vezes, que nem no, acho que foi na segunda ou na terça, sei se foi na segunda ou na terça, que nós saímos com ela e nós paramos pra pegar a marmita, e geralmente eu não saio pra pegar a marmita, porque quando ela volta do curso, ela tá dormindo. Então, geralmente eu fico no carro. Só que nesse dia a gente teve que passar em Atibaia, então ela acordou. E aí, quando nós fomos pegar a marmita, ela tava acordada dentro do carro, mas graças a Deus que aqui em Perdões ainda não tá tão violento assim, ao ponto de você deixar o filho dentro do carro e a pessoa chegar e roubar, né. Mas, nossa, gente, eu fiquei assim imaginando o que essas mães pensam dos filhos estarem dentro do carro e o ladrão ir lá e pegar o carro, não quer nem saber o que tem dentro. Nossa, é demais, é demais, é demais, é demais. Mas graças a Deus aqui em casa tá todo mundo muito bem. É o que eu falei pra vocês, eu consegui fazer a receita hoje, consegui limpar o fogão hoje e consegui limpar o banheiro hoje. Foi isso que eu consegui fazer hoje. Daqui a pouco, a hora que eu terminar aqui com vocês... Gente, não vou mandar beijinhos hoje, porque hoje não deu tempo de eu ver quem que comentou no último vlog. E também, eu tô fazendo esse vlog meio corrido, então não tá dando tempo de mandar beijo pra ninguém. Então, eu espero que todos vocês se sintam beijados, um beijo enorme no coração de todas as pessoas que vão ver esse vlog, tá bom? O vlog não saiu tão comprido, tão longo como algumas pessoas querem, mas a gente conseguiu bater um papo, né? Não dá pra fazer vlog da Bete Monteiro sem bater um papo, né? Então, gente, vida que segue, vamos trabalhar, vamos tomar conta dos nossos filhos, vamos tomar conta da nossa vida, vamos agradecer a Deus por tudo. Tá com dificuldade, agradece, agradece, porque se você tá com dificuldade, é porque o seu professor lá do céu está te dando uma prova pra testar a sua fé. E quanto mais você passa por essa fé e não reclama, mais a sua nota é, ó, mais a sua nota é 10, tá bom? Então, um beijo no coração de todas as pessoas que vão ver esse vlog. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus. E, gente, mais uma vez peço desculpas pra vocês e se um dia, um dia, faltar o vlog, que eu não consegui gravar, mas na, depois, vamos supor, falta o vlog na quinta-feira, vocês podem ter certeza que no sábado vai ter vlog e no domingo vai ter vlog. Vocês não vão ficar sem a Bete Monteiro muito tempo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!